Não é fácil receber esse diagnóstico, principalmente porque eu achava que não era nada. A gente quer acreditar nas coisas que é sempre o melhor para a gente. Então, quando eu procurei a médica, ela me disse que eu não precisava se preocupar, porque não era nada. Eu tive um problema, que eu não consegui fazer a cirurgia aqui, que ela me disse que era só para eu ficar tranquila, para parar de me incomodar. Como eu fui procurar outra médica, ela foi batendo o olho nos meus resultados de exame e falando que já era o câncer. Todo mundo acha que câncer já é sinal de morte. E, na verdade, é o que ela me falou que não é. Você tem tratamento, você consegue, principalmente, câncer de mama agora. E como é um diagnóstico, assim, bem precoce, está dando tudo certo, né? E como está sendo o tratamento? O tratamento está até sendo mais fácil do que eu imaginava. Eu já fiz quatro sessões de quimioterapia. Semana que vem eu começo um novo ciclo, que é um período de três meses, a quimioterapia semanal. E depois eu faço radioterapia. Mas, assim, o que a gente vê é que as reações de quimioterapia é muito pesado, né? E, na verdade, para mim, não foi. Está sendo até bem tranquilo o tratamento em si. Eu achei que seria mais difícil. Seja na família, nas orações ou no trabalho, a Aline ganha forças para lutar, com muita alegria e determinação. Eu tiro forças de Deus, principalmente, né? E da minha família. Minha família me dá muita força, me dá muita segurança. Foi até a frase que eu usei lá na exposição de fotos, né? Que a força vem das minhas orações, né? Que eu rezo muito. E da minha família, que é a minha fortaleza mesmo. Não desanimou em hora nenhuma. Não teve chororô. Foi, assim, firme nas decisões. É para fazer isso? Vamos fazer. Não vamos parar, não. É isso que vai ter que ser feito? Então, vamos embora. Do desafio, a Aline tira lições e dá exemplo para outras pessoas. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais maldoso, de não querer acreditar só no bem da gente, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de maldade, porque na hora que a médica primeiro me falou que não era para eu preocupar, a gente tem que ter um pouquinho mais de maldade. Como é que sua mama está sangrando e não é nada, né? E aí a gente tem que ter mais e procurar mesmo o médico, não ficar só nessa de trabalho, trabalho, trabalho e esquecer da gente. A gente tem que confiar mais e procurar mais, cuidar da gente mesmo. Para a gente conhecer um pouco mais da Aline, ela vai revelar quais são suas paixões. O livro está entre elas, não é isso, Aline? É, nessa fase eu descobri a leitura, vamos dizer assim, que é... estou lendo bastante nesse período. E o que você gosta de ler, que tipo de assunto? Eu gosto de romance, né? Mas esse que eu estou lendo agora é ficção, que fala de bruxos, de mágico. É um livro bem interessante. E o que você mais gosta de fazer? Conta para a gente. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar. Agora, isso já é desde sempre. Desde pequena eu gosto muito de cozinha. Eu na cozinha e minha irmã na arrumação. E conta para a gente também os seus planos para o futuro, né? Você está estudando, o que você pretende para o futuro? Eu estou estudando, eu estou fazendo serviço social. Por enquanto, eu estou pretendendo... Vamos ver daqui a um tempo se eu vou continuar. Eu quero viajar também. Isso eu falei lá até no dia da sessão de fotos. Se eu estou doida, eu vou conhecer o Maranhão, os lençóis maranhenses. Essa vai ser uma das minhas próximas viagens. Se Deus quiser, vai ser para lá.